Governos de São Tomé e Príncipe Cabo Verde assinaram um acordo para permitir que os cidadãos cabo-verdenos residentes em São Tomé possam obter a nacionalidade cabo-verdena. Ilza Amado e Joana Rosa, as ministras da Justiça dos dois países, foram as signatárias deste acordo, um acordo que visa facilitar a emissão da certidão de nascimento aos cidadãos cabo-verdenos que vivem em São Tomé. Cabo Verde quer que este processo seja célere, tendo em conta a maioria dos cabo-verdenos residentes em São Tomé e Príncipe vivem dificuldades financeiras, como realça a ministra da Justiça. A obtenção dos documentos será gratuita e estende-se até 31 de dezembro do corrente ano. O que quisemos era tornar este processo gratuito para que a nossa comunidade, principalmente a mais, com mais dificuldades financeiras, pudesse ter acesso à documentação, isentando os nossos descendentes, adultos quantos queiram beneficiar da cidadania cabo-verdiana, dentro do quadro legal que nós temos, aos netos e agora já vamos estender aos bisnetos e tri-netos. Obrigado. Obrigado.